Beatriz, você está no tempo de criança, né? Como que era ir na escola, assim? Como que era a escola naquela época? A escola bem era, era difícil, era difícil porque a gente ganhava caderno, ganhava lápis de cor, tudo da caixa, né, que era da caixa, né, então, uniforme era um só, minha mãe ensinou assim, quando chegava da escola, tirava, não tinha guarda-roupa, pra pendurar a roupa, então minha mãe pôs dois preguinhos na parede, cada um tinha um preguinho, chegava da escola, tinha que tirar a roupa, olha só, tinha que tirar a roupa, te pendurava lá, não tinha outra pra pôr, pra não sujar, pra ir no outro dia ir na escola. Aí, né, tinha que debolhar o amiguinho pro meu pai, né? Minha mãe fazia, minha mãe que fazia tudo o saquinho, cortava e ela fazia a cola, né, e aí nós que colava tudo o saquinho, debolhava o amiguinho na mão. Daí vocês vendiam o amiguinho? Meu pai que vendia, meu pai fazia o amiguinho salgadinho, e depois do amiguinho salgadinho, ele tirava tudo, a casquinha, e fazia a paçoca. Então, além de pedreiro, ele também fazia isso? Fazia isso pra poder ganhar, né? E ele saia vendendo aqui, ali na vila? Essa aí, nossa! Que eu lembro, ele punha um pouquinho de farinha de trigo na salmoura, e jogava assim, no amiguinho, depois ele mexia, bem mexidinho, e esparramava na forma assim, e enfiava no forno, que tinha o forno, né? Quando eles mudaram aqui, e fez o forno em cima. Forno a lenha? A lenha. A lenha. E, nossa, aí minha mãe chegou até fazer pão. E daí, como que ele fazia? Depois que torrava ali? Depois que torrava, que ele pegava assim, que às vezes, né? Que a casquinha saia fácil, né? Aí que ele via que já tava no ponto, não pode deixar queimar, né? O amarelinho já tem que tirar. Aí ele tirava aquele, aí punha na bacia, aí ele colocava no saquinho, e grudava e ia pondo, não. E aí, quando ele ia fazer paçoca, ele tirava um bom tanto de mendoim, esfregava a mão assim na peneira e banava, saia tudo da casquinha. Aí, aí ele tinha o pilão, e aí ele colocava o amendoim no pilão, ele colocava o açúcar, e colocava, não sei se era metade, se era um terço, não sei, de farinha de milho. E ele socava, 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 até que, né? Ficava assim. Aí ele tinha uma peneirinha que ele coava tudo, a paçoca. Aí ele ia colocando no saquinho. Nossa primeira sandália, com quantos anos? A sandália, quando a minha madrinha foi me crismar, era uma sandália, lembro, como fosse, até a Líbia tava com uma no pezinho, eu falei, olha, eu recordo a sandália que a minha madrinha deu pra mim, pra me crismar, e era de verniz. E era, e era de verniz, e conforme eu andava assim, ela regia, fazia, nheque, 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 e eu adorava aquele barulho. Onde vocês brincavam naquela época? Aonde? É aqui. Aqui? Quando vocês eram crianças. Aqui, aí, brincava de roda, de passar anel, de roda, de passar anel, de esconde-esconde, brincava de recitar, uma queria recitar melhor do que a outra. Nossa! É, porque cantava, pegava um pedaço de pau na mão, e cantava, como se fosse cantora, né? É, aquela época a gente, bom, era assim, a praça aí, era divertido, né? A praça era divertida? Era, porque tinha aquela fonte, né, ali, e a gente, as moças, de braço dado, uma com a outra, assim, duas, três, quatro, né, e dava braço, e os moços iam contrário. As moças, nossa, quanta porta que nós dávamos hoje, ai, e os moços, pra cá, né, pra dar de encontro com as moças. Era divertido. O voo que era carroceiro, o voo? Ah, do voo, ele. Ah, tá. Não falei. Ele era carroceiro, a carroça dele, era os caminhões que tinha em Jaguariu, né, né? Ele fazia carreto, e os burros ficavam tudo aí, no quintal. Ele vendia lenha, que não tinha gás, aquele tempo, né? É, ele não fazia lenha. Então, uma pedia um metro de lenha, punha na carroça e levava na casa a pessoa, né, um meio metro, metro. Ele fazia carreto, né? E até o Nívio trazia pra ele, de caminhão aí, né? Foi o único caminhão que tinha. É. E ele, quando fazia bem antes, ele fazia mudanças, fazia tudo, né? Era tudo com carroça. Era tudo com carroça. É. E era a única, isso que... Não, tinha ele e tinha outro, tinha o Frederico Calef. O Frederico Calef. Ah, o senhor era um molequinho, eu lembro dele. Nós íamos buscar lenha lá de cima, no Carisburro, lá na colina do castelo, lá em cima, era tudo com o sítio, né? Então, e até os filmes que passavam no cinema, eu ia com ele, na estação, pegar aquele rolo de filme, que era um negócio grande, né? É, trazia aquela lata e deixava na frente do cinema. O cinema era do Roberto. O cinema do padre. Do padre? É, lá. Agora o Roberto também, tinha o cinema do Roberto que vai, onde é a casa da borracha hoje. Ai, tá vendo a cabeça dele? A casa da borracha era o cinema do Roberto. É verdade, o cinema do padre. É verdade. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto